A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fui vice-presidente Fui vice-presidente O Zezinho o Zezinho foi presenso porque nunca teve isso Mas o Zezinho nunca leirou nunca leirou as indústrias de presença Meus vereadores, afasta esse presidente não tem força, não afasta o homem afasta esse presidente ué, que responsabilidade do homem dele que a ser a ascensão afasta o presidente Não faça o presidente. Proibido de falar a verdade em Nova Olhão do Sul. Por que a imprensa não pode gravar a sessão? Falando com o povo que não consegue falar a verdade. O povo não tem a resposta que quer. Vai ser desculpa nessa sessão. O povo não tem a resposta que quer. Cortou a rádio, cortou o que nós falamos. Eu acho que esse vereador tem que se afastar esse presidente. Cortou a imprensa. Tem a prova do presidente. Cuda para o presidente. Cuda para o presidente. Cuda para o presidente. Diga para o presidente. Cuda para a abertura do presidente. Tchau! Aplausos. Aplausos. Para a abertura. Aplausos. O que é isso?